Dos mais de 5 mil quilombolas que vivem entre o Noroeste Mineiro e o Alto Paranaíba, mais da metade vive aqui em Paracatu. Confira, chama! Dos mais de 5 mil quilombolas entre o Noroeste Mineiro e o Alto Paranaíba, mais da metade vive em Paracatu. Os dados são do último censo do IBGE e foram divulgados na última quarta-feira. Esta é a primeira vez que o IBGE busca identificar pessoas quilombolas. Em Paracatu, 3% ou 2.836 pessoas se identificaram como quilombolas para os recenseadores. Entre os pontos de autodefinição estão trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à operação histórica sofrida, diz o INCRA. É muito importante valorizar as nossas origens, valorizar a nossa história. A história de Paracatu está muito ligada à questão dos negros, dos quilombolas. Por isso que é bom preservar para as futuras gerações, com manifestações culturais, com apoio à arte, à cultura. Porque, além de preservar toda a origem, toda a história desse povo trabalhador, lutador de Paracatu, também é uma maneira de estimular o turismo nessa cidade histórica querida, chamada Paracatu. 11 horas e 48 minutos. 12 horas e 48 minutos.